Olá pessoal, senhores e todos bem-vindos a mais uma aula sobre reações de substituição e aromáticos. Na aula anterior, nós estudamos as principais reações que ocorrem no anel aromático, quando ele não tem nenhum substituinte, e ocorre a halogenação, a nitração, sulfonação, acilação e ainda a alquilação. Na aula de hoje, nós iremos estudar a substituição e derivados do benzeno, que são substituintes orto- e paradirigentes, também denominados de ativantes, e ainda substituintes metadirigentes ou desativantes. Vamos ver ainda a questão da regra dos sinais e ainda as reações de substituição que ocorrem nos homólogos do benzeno. Então, chegue junto e vamos aprender mais sobre reações orgânicas, substituição em aromáticos. Substituição e derivados do benzeno Substituição e derivados do benzeno são importantes porque fornecem caminhos para a síntese de inúmeros compostos de interesse industrial e ainda comercial. Além disso, as substituições são orientadas pelo substituinte ou grupo funcional que já se encontra ligado ao anel aromático. Então, aquele grupo funcional, aquele substituinte, ele vai orientar onde vai ocorrer a próxima substituição. Por exemplo, vamos considerar o benzeno, que já tem substituinte, que é representado pela letra Z, que está representado pela letra G. Este substituinte, ele pode orientar que o próximo ligante, o segundo ligante, ele entre nas posições orto ou posição para ou ainda ele pode orientar para as posições meta. Relembrando, na numeração do anel benzenico, levando em consideração o grupo, esse grupo G, então tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Então, são esses os casos que iremos estudar a partir de agora. Primeiro, substituintes orto e paradirigente ou ativante. Bem, eles orientam a substituição para as posições 2, 4 e 6 em relação a eles, que são exatamente as posições orto e posição para. Vejamos um exemplo. Tem-se o grupo, ele é denominado grupo orto-paradirigente ou um grupo ativante. Então, o próximo substituinte vai entrar nas posições orto ou entra na posição para. Essas posições são localizadas no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6 na numeração do anel benzenico. E quais são esses grupos substituintes orto e paradirigentes? Os grupos são amina, hidrox, metox, alquila no carbono terciário, alquila carbono secundário, alquila carbono primário, ou somente um grupo alquila, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, observe que todos esses grupos apresentam ligações simples e todos eles são orto-paradirigentes. Mas, há um fato muito importante que deve ser destacado. Há exemplos que são os halogênios, como, por exemplo, o flúor, cloro, bromo e iodo. Eles são desativantes fracos, porém, eles orientam orto-para. Então, uma observação muito importante sobre eles. E por que são chamados, então, de ativantes? Por que todos esses grupos são ativantes? Eles são assim chamados porque a entrada de um primeiro grupo desse tipo de anel aromático facilita a entrada de um segundo substituinte. Ou seja, quando tem somente o anel benzenico e entra um desses grupos, automaticamente ele vai facilitar a entrada de um segundo grupo. Por isso que eles são chamados de ativantes. Eles ativam o anel benzenico para a próxima reação de substituição. Outro tipo de substituinte são aqueles metadirigentes, também conhecidos como desativantes. E eles orientam as substituições para as posições 3 e 5 em relação a eles. Vejamos o exemplo geral. Tem-se um grupo que é metadirigente. Então, ele vai desativar o anel. E a próxima substituição vai ocorrer nas posições metadirigentes em relação a ele. E quais são esses grupos metadirigentes? São os grupos nitro, sulfônico, carboxila, aldoxila, carbonila e o ciano. Note que todos eles apresentam insaturações, que são ligações duplas e ou triplas. Então, os substituintes ortoparo, eles geralmente apresentam ligações simples. E os que são metadirigentes apresentam ligações duplas ou tripla. E por que eles são chamados de desativantes? Eles são assim chamados porque, quando entra um desses grupos no anel benzênico, eles dificultam a entrada de um segundo substituinte. Ou seja, ele dificulta a próxima reação de substituição que ocorre no anel benzênico já substituído. Mas, há um detalhe também importante a saber. Quando o benzeno tem dois substituintes, um que é ortoparadirigente e o outro que é metadirigente, o próximo substituinte vai ser levado em consideração ao substituinte que é ortoparadirigente. Sempre vai ser ele que vai prevalecer com relação à substituição. Novamente, se tiver dois substituintes já no anel aromático, um ortopara e um meta, quem vai indicar a próxima reação de substituição vai ser o grupo ortopara. E para sabermos que, quando o ligante é ortoparo, ele é metadirigente, existe uma regra que é chamada regra dos sinais. E, quando o substituinte pertence ao núcleo aromático, ele vai polarizar as ligações, induzindo alternadamente um caráter negativo a alguns átomos de carbono e o caráter positivo a outros átomos de carbono. Então, a regra dos sinais afirma que, em uma nova substituição, sempre ocorrerá nos átomos de carbono que tiveram caráter negativo. E isso serve para a substituição eletrofílica. Trouxe dois exemplos. O primeiro é com relação à molécula de fenol. Note que o oxigênio vai estar ligado ao carbono do anel aromático, mas o oxigênio é mais eletronegativo que o átomo de carbono. Então, ele tende a puxar, ele atrai esse par de elétron para próximo dele. Consequentemente, ele vai deixar o carbono do anel aromático com a carga parcial ou um caráter positivo. E, de maneira alternada, os vizinhos estarão com a carga ou com caráter negativo, positivo e negativo. Nessas posições onde o átomo de carbono está com caráter negativo é onde vão ocorrer as próximas reações de substituição. E note que são as posições orto e para. Então, assim, a gente sabe que o grupo hidroxila é ortopara dirigente. Um outro exemplo é com relação à molécula do nitrobenzeno. Do nitrobenzeno, ele tem um nitrogênio ligado a dois átomos de oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, puxa o par de elétron, ele atrai o par de elétron para próximo dele. Com isso, vai deixar o átomo de nitrogênio com caráter positivo e ele vai induzir o carbono do anel aromático, que ele está ligado, a ficar com caráter negativo. O que a gente pode observar? Que os carbonos vizinhos a ele vão ter um caráter positivo, depois caráter negativo e um caráter positivo. O que significa dizer que o grupo nitro é metadirigente, ou seja, ele é um grupo desativante do anel aromático ou do anel benzênico. Mais uma vez, é bom destacar que os orientadores ortoparadirigente têm ligações simples e os que são metadirigente têm ligações duplas ou triplas. Esse é um fator muito importante, de maneira geral, para que a gente saiba mais rapidamente classificar quem é ortoparad ou quem é meta. Mas, e por que é interessante a gente saber disso? Qual a importância de a gente saber disso? Vejamos um outro exemplo. Neste exemplo, tem-se a mononitração do fenol. Tem um composto, que é um fenol, onde tem hidroxila e está ligado diretamente ao anel benzênico. Já sabemos que a hidroxila é ortoparadirigente. Então, quando ocorrer uma mononitração, ou seja, a substituição de um átomo de hidrogênio do benzeno por um grupo nitro, vai haver a formação de dois compostos, de dois isômeros, isômeros de posição. Vai ser esse nitro composto, na qual o grupo nitro está na posição orto, e o outro produto, aqui o grupo nitro, vai estar na posição para. No entanto, este produto, na qual foi formado na posição para, ele é o mais estável. Portanto, ele vai ser o majoritário, aquele que é formado em maior quantidade. E tem-se ainda como exemplo a monoalquilação do nitrobenzeno. O grupo nitro, que está ligado ao benzeno, vimos que ele é metadirigente. Então, quando ocorrer a monoalquilação, neste caso vai ser o grupo metil, que vai ser adicionado, vai estar na posição meta, e um único produto vai ser formado. Por quê? Porque só tem a posição meta para o grupo alquila acessar o anel benzeno. Então, você vai formar o único produto que é na posição meta. Finalizando, vamos estudar as reações em homólogos do benzeno. Vamos analisar esse quadro, que ele está de forma bem resumida, e é bastante interessante porque muitas questões vestibulares trazem essa comparação, de maneira direta ou indireta. Então, a reação dos homólogos do benzeno. O que são homólogos do benzeno? São aqueles compostos que se diferem apenas na quantidade do grupo CH₂. Vamos citar como exemplo o metilbenzeno. No metilbenzeno, podem ocorrer dois tipos de reações. Uma reação que vai ocorrer no núcleo aromático, uma substituição, ou então, a substituição que vai ocorrer no grupo alquila. O que vai determinar se a reação da substituição é no núcleo aromático ou é no grupo alquila, vão ser exatamente as condições em que essa reação vai ocorrer. A exemplo, quanto à luminosidade. A reação no núcleo aromático ocorre na ausência de luminosidade, ou seja, ocorre no escuro. Já se a substituição for no grupo alquila, vai ocorrer na presença de luminosidade, que vai ser na presença da luz. Quanto à temperatura, a substituição no anel aromático ocorre a baixa temperatura, ou seja, com resfriamento. E no grupo alquila, ocorre sob alta temperatura, ou seja, com aquecimento. Referente ao catalisador, no núcleo aromático, a presença do catalisador é o ferro metálico, por exemplo. E no grupo alquila, não tem catalisador. Exemplo, observe que metilbenzena reagindo com átomos de cloro na presença do ferro metálico. Como não houve luz, então significa dizer que o substituinte vai ser no anel benzênico. E neste caso, vai formar dois produtos. Motivo, o substituinte que já está na neuromágica é o grupo metil, e ele é orto para dirigente. Então, a substituição pode ocorrer tanto na posição orto, quanto na posição para. E o subproduto é o cloreto de hidrogênio. Na alquilação, como é que a gente vai saber que vai ocorrer a alquilação ou não? Tem o gás cloro, só que ocorre na temperatura, ou seja, com aquecimento, e ainda na presença da luz. Então, significa dizer que a substituição não vai ser no anel benzênico, vai ser no grupo alquila. E de fato, é o que acontece, formando então o cloreto de benzila e o subproduto cloreto de hidrogênio. Então, vai ficar fácil a gente perceber quando vai acontecer a reação no grupo alquila ou no anel aromático. Principalmente quando se tratar de aquecimento e luz. Então, vai ser a substituição no grupo alquila. Então, pessoal, essa é a segunda parte das reações de substituição em aromático. Espero que tenham gostado. Então, obrigado, um grande abraço e um ótimo estudo.